Olá, eu me chamo Paulo Sérgio Ribeiro, sou sociólogo, mestre em Políticas Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e venho aqui integrar esse esforço comum, convocado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e demais entidades, que é a Marcha Virtual pela Ciência. É um esforço comum que envolve pesquisadores, professores, estudantes em formação e esse esforço é mais do que oportuno, considerando a epidemia do Covid-19 e o que ela nos apresenta. Estamos sob a Emenda Constitucional 95, que reduz os já deficitários recursos para o ensino, a pesquisa e a extensão, que compõem a missão institucional das universidades e institutos federais, lugares por excelência de produção do conhecimento. E, mais do que isso, estamos enfrentando uma série de desinformações, distorções deliberadas da realidade que prejudicam em muito a vida do povo brasileiro. Então, a ciência, ela é importante neste momento porque a ciência foi a resposta que homens e mulheres deram para problemas que os vinculam à coletividade em que vivem. A ciência nos possibilita ter uma relação com o outro que não seja pautada em medo, preconceito e ignorância. Ensina a busca da construção de consensos que se baseiem em fatos que sejam demonstráveis. A ciência é essa promessa de que nós, seres humanos, possamos ter uma intervenção racional em nosso destino. Neste sentido, convoco a todos e todas que conheçam melhor essa iniciativa da SBPC, a Marcha Virtual pela Ciência, e que neste momento fiquem em casa com ciência.